Creme de legumes com carne moída. Essa receita super cremosa e nutritiva vai te esquentar nesse inverno. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Vou colocar aqui para cozinhar duas cenouras e duas batatas com um pouquinho de sal até ficar bem macias. Lembrando, isso aqui é um caldo de legumes e você pode colocar o legume da sua preferência aqui. Aqui chuchu, abobrinha, mandioquinha, batata doce. Você vai colocar o legume da sua preferência. O importante é estar bem cozidinho e colocar aqui no liquidificador para bater com a água do cozimento, tá bom? Para a gente não perder as vitaminas dos nossos legumes. E aí, gente, vocês vão colocar a quantidade de água aqui na consistência que você deseja o seu creme. Eu tinha colocado ali um pouco de água, vi que ainda estava muito grosso e aí resolvi colocar todo o restante da água do cozimento, tá? Foi em torno ali de dois litros de água para duas batatas e duas cenouras. Reservei o creme e agora coloquei na panela de pressão um fio de azeite e uma cebola bem picadinha. Vou deixar no fogo alto até murchar e já vou acrescentar a minha carne moída. Eu estou utilizando o patinho, que é uma carne sem muita gordura e são 500 gramas aqui de carne moída, mas você pode colocar a carne moída da sua preferência. Aproveita e põe aí embaixo nos comentários. Qual o melhor tipo de carne para você? Para mim, é o patinho. Eu amo fazer patinho aqui moído. Fica sequinho, soltinho, eu amo. Para temperar, eu coloquei um pouquinho de páprica defumada e um caldo de carne. Galera, lembrando, hein? Isso aqui é tudo a gosto. Se você não usa tempero pronto, não precisa. Usa apenas os seus aí, da sua preferência, temperinho natural, tá? Você tem que deixar essa carne ficar assim, ó, bem fritinha, bem douradinha para você acrescentar o caldo de legumes. Olha como fica bonito. Tá vendo, ó? Deixei o meu caldo mais ralinho porque eu acrescentei meia xícara desse macarrãozinho argolinha. E agora eu vou deixar aqui no fogo até o macarrão cozinhar. Cozinhou, eu vou finalizar com cebolinha verde. Acerta o tempero, sal, pimenta do reino. E, gente, olha como fica super cremoso. Com um cheirinho maravilhoso. Eu gosto de tomar essa sopinha aqui acompanhada de um pãozinho. E você, que nota você dá para essa receita de 0 a 10? Curte o vídeo e me segue. Um beijo da G, tchau, tchau!